E aí, meu amor, fazendo alguma coisa de útil pela vida? Ai, eu tô sim, eu tô aqui no celular, tentando descobrir que Serginho lá da barra, ele tá me dando mole ou não, entendeu? Olha, seria jogo ficar com ele, sabia? Porque ele é um cara, assim, que tem o que o homem precisa ter. Sei, trabalho, compromisso, moral. Herança, apartamento, carro importado. E você vai conseguir ele como? Você vai se tacar em cima dele? Não, claro que não, eu vou descobrir pelo jeito que ele ri. Pelo jeito que ele ri, você descobre se ele é um cara legal? Não, pela internet. Ah, tá. Se a pessoa botar assim, R, S, R, S, R, S, é que ela é uma pessoa introvertida. Agora, já também se ele botar, ha, 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 extrovertido demais também, entendeu? Se botar, ha, 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 não é isso demais, não. Se botar, ninguém tá rindo, ha, 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 ha. Ha, 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 pessoa psicopata. Verdade. O ideal, o ideal é, he, 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 he. He, 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 he. Isso, he, 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 he. É uma coisa, é um mole tranquilo, entendeu? Normal. O que é que ele colocou? O que é que houve, gente? K, 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 K. Veado. É veado. Olha. Só porque o cara colocou K, 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 o cara é veado. Eu boto, gente, eu boto. Eu vou concordar com ele. Obrigado. Obrigada.